Pósforos, uma legião a seu serviço. Cinco milhões de vezes por dia, esta cena se repete. Caixa de fósforos usada, caixa de fósforos nova. E sempre marca-olho, pinheiro e beija-flor. Produtos tradicionais da companhia Fiat Lux e fósforos de segurança. Há mais de 50 anos, fabricando e distribuindo fósforos em todo o Brasil.